A vida oferece vários caminhos, mas só o da superação nos torna inesquecíveis. Você nunca irá esquecer quem foi o primeiro homem a pisar na rua. Nunca vai esquecer quem levantou aquela taça. Você pode não saber nada sobre boxe, mas sabe dessa história. Pode não dar a mínima para a moda, mas reconhece esse rosto. Por outro lado, houve quem achasse que a terra era plana. Quem acreditasse que os computadores nunca seriam populares. Porque o dia da vitória, a consagração, jamais chegaria. O que é o que é a vida? A maior parte do mundo. O que é o que é a vida? O que é o que é a vida? O que é o que é o que é o que é a vida? Ele just hated that It was nothing for him but winning Ele just wanted to psych his opposition That they all think that Senna was in front of them He had to be quickest all the time Ayrton Would enter a corner faster than he'd ever been before And trust That something inside Ayrton Senna Would help Get him and the car around the corner And that's an act of trust or faith Or whatever you want to call it He prepared his chance But when it was there He took it And when you want to correct it No way That was a crash So in the end of the day When you saw the yellow helmet You know you're on troubles I always thought That he was just too intense about winning And he actually believed That he had a God-given right to win And I really am privileged I've always had a very good life But all that I achieved It was through dedication Perseverance And a lot of desire To achieve my objectives A lot of desire for victory Victory in life Não vitória como piloto E a vocês todos que assistiram E estão assistindo agora Eu digo que Seja quem você for Seja Qualquer posição que você tenha na vida No nível altíssimo Ou mais baixo Social Tenha sempre como meta Muita força Muita determinação E sempre faça tudo com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá De alguma maneira você chega lá A verdade É que ser campeão É fazer parte de uma história É acreditar E fazer a diferença Seja quem você for Obrigado.